Oi, 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 tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a terceira parte de Resident Evil 4 aqui no canal. Vamos continuar exatamente da onde a gente parou no último vídeo de quarta-feira. Então, bora lá, vamos ver o que a gente vai experienciar hoje. Estou bastante ansioso para ver o que a gente vai conseguir fazer. Lembrando que vai sair a análise de Resident Evil 4 Remake na Revolution Arena, tá? Eu vou fazer. Então, muito provavelmente, você que está assistindo esse vídeo nessa quarta-feira, eu já vou ter gravado praticamente tudo e ter partido para a análise já. Então, muito provavelmente, logo logo a análise vai estar no ar, ok? Lembrando, não deixe de se inscrever se não for inscrito e deixar o like para valorizar o vídeo aqui no canal, tá? E é sempre importante que você deixe um comentário, o que você está achando e tudo mais, que é sempre muito importante essa conversa entre nós. Bom, bora lá. Paramos aqui, né? Dentro dessa casa. E agora a gente tem que explorar. Tem lugar que sai aqui? Não, né? Então eu vou ter que sair pela entrada mesmo. Acho que já peguei todos os itens no vídeo passado. É, eu já tinha explorado aqui, ó. A caixa está quebrada. Realmente. É isso aí. Bora lá. Não é essa a chave também? Então, alguma coisa está... Deixa eu ver. Objeto secundário. Tranca de combinação. Ah, tem a tranca de combinação. Verdade. Ixi, eu deixei algumas coisas para trás aqui? Rapaz, eu deixei umas coisas abandonadas por aqui. Depois eu volto lá buscar. Onde que está o objeto com... Com... Tranca aqui, né? Ah, é aquele texto lá de cima. Porque fala de bebê e tal. É só ver a ordem, eu acho. É, ó. Colheita, porco... Colheita, porco e bebê. Ou... Porqueiro, tá? Colheita, porco e bebê. Vamos ver. Tá. Colheita, porco e bebê. Não? Tem o porqueiro também. Ah, colheita. Ah, porco e bebê. Eu acho que aquilo não era um porco. Bola de cristal. Ah, a gente vai usar aquela bola de cristal naquela... Porta lá em cima. Ui. Mas você não estava aqui. Você não estava aqui. Você não estava aqui. Você não estava aqui, ô seu... Filha da mãe. Vagabundo. Me assustou. Não estava ali. Entrou por onde? Olha. Canta de cara. Agora enfia aqui essa aqui. Tá, isso aqui eu tenho que girar. Ah, mas como você sabe... É... Pra mim é meio óbvio. Porque... Resident Evil sempre teve esses negócios de formar símbolo e tal. Ó. E o bagulho tá no formato do negócio? Aí, ó. Isso aqui é bem de boa de... Mas não tinha no original, não. Até onde eu sei. Tá, outra chave. Chave com insígnia. Oi. Nossa. Rapaz. Me solta. Me solta. Ai, ele vai me jogar da janela. Me solta. Me solta. Olha quem apareceu. A Eida. É, a voz dele também tá boa. Gostei da dublagem do... Grandão. Esqueci o nome dele. Bi... Ah, esqueci o nome dele. Um dom? No meu sangue? É, é um dom. Fim do capítulo. Novamente, você pode falar... Ah, mas por que você não finalizou o capítulo no vídeo passado? E eu já expliquei isso no vídeo anterior. Porque eu não quero que o vídeo passe de uma hora e cinquenta minutos tá mantendo um padrão legal. Ainda mais porque não leva tanto tempo pra finalizar o capítulo no vídeo seguinte, entendeu? E aí vai que a gente pega um capítulo, sei lá, de duas horas, então... Não sei como que vai funcionar isso. Boleiro a Condorum. Eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Hum. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Condorum tá indo. É, então... Capítulo 3. Data 10 de outubro. O clima anda estranho ultimamente, o trigo está secando e as vacas emagrecendo. Data 8 de dezembro. Há sinais de fome. É verdade, não temos meios para trabalhar na lavoura, mas as ordens do Lord Sadler são absolutas. 30 de janeiro. 30 pessoas morreram de fome. 5 vacas serão abatidas. 11 de março. Os patriarcas se reúnem para tirar a sorte. Mais 6 foram escolhidos para o Lord Sadler. 8 de abril. Mais 8 hoje. Mais 4 hoje. Mais 11 hoje. 2 forasteiros se perderam e vieram parar ao vilarejo. Nós os levamos ao altar para o ritual. Não foi necessário tirar a sorte hoje. Bom. Então o pessoal tá fazendo a festa, né? Lord Sadler. Tem mais algum item aqui para pegar? Aqui não dá porque precisa... É 2. Bom. Isso aqui eu já fiz. Tenho medo de ter cara aqui embaixo. Olha isso aqui. Isso aqui não parece um cara? Coberto. Olha. Parece um bicho coberto, cara. Bom. Deixa eu só ver aonde tá para eu voltar. Tem um tesouro. Eu vou voltar a buscar o tesouro. É aqui? Aqui eu já peguei, né? O tesouro. Então não é aqui. Já passou. Onde é que tá o tesouro? Ah, tá aqui, ó. Safira. E tem munição lá atrás para a pistola. Eu vou tentar pegar. Eu vou voltar a pegar porque é munição, né? Munição é importante. Não dá para deixar para trás munição. Ó, onde tá? Ali, ó. Lá no começo. É só voltar a buscar. É importante. Se não fosse importante de verdade, eu não ia voltar a buscar não. Mas é munição, cara. Isso aí pode fazer falta lá na frente. Aí a gente chega, sei lá, no castelo e fala. Pô, velho. Eu não peguei aquela munição. E aí, igual eu falei. Eu prefiro arriscar do que chegar lá e me arrepender no final. E eu não quero me arrepender. Se tem uma coisa que eu não quero fazer nesse jogo é me arrepender na hora que eu estiver lá na frente. Então, tesouro. Eu não consegui abrir esse tesouro. Consegui? É aqui, né? Não, consegui. É um rubi. Acho que eu peguei tudo aqui, né? Tá, peguei tudo. Ai. Hum, então não é o mesmo cachorro lá do começo. Vamos ajudar ele aqui. Tadinho. Se cuida aí, amigo. Não tem como não salvar, meu. Pô. Coitado do bichinho. Eu odeio essas coisas ali. Essa chave só pode ser usada uma vez. Não sei pra que serve essa chave. E essa aí? Ah, essa aqui. Eu posso vender essa chave? Bom. Vamos ver o que eu tenho por aqui. Porque assim, esse jogo, ele já tá mais difícil que o original. Então, se a gente não pegar os itens, a gente vai sentir ainda mais dificuldade. Oh, filha da mãe. Tá bem ali, olhando a gente. Uma casinha de cachorro. É. Voltamos na vila. Ó, a igreja tá ali. Ui. Nossa. O que rolou? Ai. Nossa. 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 Rapaz, o que que rolou? Ai. Ah. Não, 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 não. Ah. Droga. Ah, eu vou ter que usar. Vou ter que usar antes que eu morra aqui. Vou ter que usar. Tá, eu não sou tão ruim de mira também, né. Consegui. Só que tá tendo que usar muita bala. Não tô gostando disso. Isso é um problema seríssimo, ter que usar muita bala. Porque depois a gente vai ficar sem lá na frente. Ah, agora eu posso usar a chave aqui. Uma bússola vintage. Dá pra vender essa bússola, será? Dá. E dá uma grana legal. Ô. Ó. Pelo que eu tô vendo. Ó. Eu não tomei dano, né. Pisando nela. Então, ela não dá dano. Mas ela toma... Ah, mas você tá de sacanagem, cara. Ó, ela não dá dano. Mas isso... Imagina que você tá sendo perseguido por um Doutor Salvador. E você cai numa dessa. Não dá bom. Logo de cara, você já vê que não dá bom. Tem uma bomba onde? Ah, aqui. Ó, eu também não tinha vindo aqui pegar as coisas, ó. Display de primeiros socorros. Mais munição. Pela dificuldade que eu vou agotar, eu acredito que... Essas munição, por tá em excesso... Excesso não. Também não vou dizer que é excesso, mas... Por elas estarem muitas agora, eu acho que a gente vai gastar muito. Porque tá vindo muito. Então, se tá vindo muito, a gente vai gastar muito. Pode ter certeza disso. Ah, não consigo pular. Por que que eu não consegui pular lá na outra? Tá. Nosso objetivo... Será que dá pra entrar na igreja? Não, não dá pra entrar na igreja porque... Tampara o nosso acesso. Ó. Não tem como passar. Não tem como passar. Então, meu objetivo é retornar. Não, meu objetivo é onde? Deixa eu entender. Tá. Então, ó. Aqui dentro... Ali dentro eu não vou conseguir acessar. Só que aqui tinha a entrada pela janela. Então, provavelmente vai ser aqui... Que eu vou ter que acessar. Tá vendo? Que susto. Tá vendo? Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Aqui eu também não consigo ir. Então, eu vou ter que ir por trás mesmo. Tá certo. Tô todo no caminho certo. Bem na goela. Pra compensar o susto que a de trás me deu. Uma doida barrida. Bom, vamos pra igreja, né? Aqui que a gente tem que entrar primeiro. Bora tocar a chave. Uh. E essa fumaça no chão ali? Os caras tão colocando gelo... Ai. Vaca de cobra. Cadê ela? Tem que matar ela. Dá coisa matar ela. Cadê a cobra? Bom. Eu perdi o ovo da cobra. Eu não tô achando ela, cara. Cadê a cobra? Vocês tão vendo a cobra? Ai, aqui a cobra. Tá, o que que eu faço com a víbora? Será que faz antídoto? Alguma coisa com ela? Cobra de tamanho médio com sarapintado. Se as glândulas de veneno forem removidas, podem ser consumidas. Ahn... Interessante, interessante. Bom, item de novo. Lord Saddle. Eita! O tamanho dessa cabeça! Durma bem e floresça, doce criança. Enquanto seu corpo cresce, sua mãe costura vestes novas para ti. Com 700 quilos de trigo e meio boi por dia, você já está maior do que o seu cercadinho. Floresça, doce criança, e honre seus irmãos e irmãs que não crescerão mais. Olha só! Olha só! Rapaz, e essa cachola aqui, hein? Capção, hein? E tá cheio de cabecinha aqui, ó. Oh! Coisa boa! Coisa de gente feliz! Olha só! Bom... Vamos continuar. Ah, já tem a máquina de escrever ali... Já cansou de ficar sem munição? Então, tenho uma surpresa pra você. A balestra é de outro mundo, parceiro. Você pode recuperar e utilizar os dardos e continuar atirando para sempre. E não deixe de comprar a receita de dardo para transformar suas facas extras em bem dardos. Nunca mais esquente a cabeça com munição. E não é só isso. Você pode unir os dardos às minas aderentes, explosivos de proximidade, e transformar a arma rapidamente em um lança-minas poderoso. Atire um inimigo para explodi-lo na hora ou em uma superfície para posicionar... Tá, 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 tá. Beleza, tá. Tô meio engasgando na hora de ler porque eu tô acompanhando aqui o tempo. Pra eu não deixar passar... Do que eu programei. Tá. Valeu... Ah, tá com... Hum... Eu só vou comprar isso aqui porque tá com preço especial. Você precisa de dinheiro e de coragem também. Então eu vou vender... Isso aqui. Vender... Isso aqui. Bom, eu não vou vender essa chave ainda porque eu tenho medo de... Vai que dá pra usar ela lá na frente. Então... Ó, isso pode ser... Bom, vou deixar porque isso pode ser engas... Em... Bom... Acho que é só, né. Só. Então eu vou vender... Aí eu vou comprar... Receitas de... Granada de Virotes. Vou pegar isso aqui. Eu vou guardar porque eu preciso comprar uma... Maleta. Tem maleta pra... Maleta ainda não, né. É. O dinheiro no bolso ou a vida... É, eu não vou trocar nada ainda não. Gostamos das ervas? Sim. Curam gente. Batam gente. Fazem de tudo. Hehehehe. Bom, repara minha faca também. Aumentar... Tô com medo... Eu vou aumentar... Ah, eu não... Tá, eu vou aumentar. Tá. Ok. Ó. Isso aqui... Tá tudo errado já. Ou eu tô acostumado com outros botão. Ó. Isso aqui eu vou deixar aqui. Então isso aqui ó. Pra cá. Isso aqui pra cá. Isso aqui aqui. Aí ó. Tá vendo? Pra deixar organizadinha. O que que eu consigo fabricar? Pra armas que eu não tenho. Então não vai ter graça. Ficou coisa aqui ainda? Ah, aqui ó. Já vou vender. Já vou vender. E vou salvar. Então vou vender. E vou salvar. Ok. Ok. Não tenho mais nada pra você, meu caro. Ah, tem aqui ó. Um amigo muito querido. Está gravemente doente. Eu adorei apresentear ele com vírus deliciosos. Venda as três víboras. Tá, então vou vender a víbora que eu tenho aqui. Muito bem. Pronto. Agora eu só preciso encontrar as outras duas. Ok. Vamos lá. Ó. Ó. Ninho aqui ó. Como que é importante estar atento. Tá vendo? Uma igreja. Até que enfim. É, mas nessa igreja vai ter os cara, né? Ou você acha que não? Não. Bem na testa. Não. Vai virar nada não. Sai fora. Ah. Tá achando o que, meu caro? Você vai sair por aí. Ó os símbolos aqui. Pólvora. Nossa. Boa. A igreja. Droga. Condorum Apoleiro. A igreja está fechada. E a BB Águia? Negativo. Nada ainda. Mas souberam trancar bem esse lugar. Entendi. Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso. Ah, ela tá aqui. Certeza. Vou dar um jeito de entrar. Condorum saindo. Bom. Vamos ver o que nos aguarda por aqui. Olha só. Ah, não dá pra usar. Tá. Deixa trancada na igreja até a hora marcada. Ok. Uma peste de fora veio atrás da Nina. Prenda... A chave ficará na caverna do outro lado do lago. O monstro vai ficar... O lago. Tomara que eu não tenha mais surpresas. Será que tem como... Ah... Já vou salvar aqui de novo, né? Vê. Se tem pra salvar, salve. Não... 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 Não coma espaço de save. E deixe de salvar. Salva. Porque salvamento muda a vida. Adorno elegante. Aqueles gêmeos traiçoeiros não podem descansar em paz depois de entrarem naquele culto maligno. Que tal alguém, não importa quem, destruir os emblemas gravados em suas lápides? Tá bom. Dá pra subir aqui? Que bom. É só isso? É. Quem que tá fazendo esse barulho, cara? O cara tá fazendo barulho como se estivesse aqui? Ele deve estar do outro lado. Bom, destruir os emblemas deve ser aqui, né? Ó... Deve ser em uma dessas. Ó... Não é essa. Vai ser alguma dessas. Melhor usar a faca... Ah, gêmeos. Essa aqui, ó. Ok. É, eu não tinha pensado. É gêmeos. Tá bom. Eu já entendi meu erro já. O que faltou nesse jogo aqui até agora, pelo que eu vi que não tem, é o modo foto, né? Pô, um lugar tão bonito, cara. Pra não dar pra usar o modo foto. Tá. Então vou ter que descer por baixo aqui. Oficialmente. Hum... Pô, tá muito mais legal a dinâmica do cenário, né? Tipo assim... A atmosfera e tal, é... Mantém o padrão. Mas... Você... Perceber que... Pra você chegar no mesmo lugar, tá diferente. Mas é a mesma coisa que você vai fazer. Só que... Você passa por coisas mais densas. Bem mais denso. Aqui, ó. Vibra. Nossa! Não! Carrega! Nada mal, hein? Ainda bem que dá pra parar. Mas eu já... Esgotei a minha... Faca já. Essa droga. Cara, eu já... Pô, minha faca já foi pro beleléu já. Bom. Ó. Aqui também, de novo, ó. Aqui. Como eu preciso de munição, eu vou fazer munição de 12. E agora eu vou fabricar munição de pistola? Não, não dá. Ah, entendi. Tá bom. Fiz de 12 porque eu sei que vai precisar. Oi, senhora. Ai! 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 Nossa, mas... Na testa, fia! Cadê? Tem uma mulher aqui? Ai! Ó, não dá pra falar que eu não tô acertando na testa, porque eu tô acertando na testa desses bichos, cara. Eventualmente um tiro vai errado, mas... Normalmente eu tô acertando. E pelo visto, na cabeça é melhor do que nas pernas, porque nas pernas você vai ter que... Ah, mas de novo, cara. Ah... É... Quero ninguém virando nada, não. Ah! Não! Não! Eu... Caramba! Eu tô tentando apertar o inventário. Ah! Tá achando que isso é o que? Ah, ó! Ah! Eu não queria que o item caísse ali... Ah! Pois eu pego ele Vamos lá Vamos ver de onde a gente vai parar Tá E esse caminho, ah tá, e aqui Itens, itens, sempre procurar item Não tem que discutir quanto a isso Aí, ó, desarmou É, por aqui eu não vou conseguir passar, né Não Ó, mais um negócio Uh Boa sorte achando alguém com tamanho Pra usar isso aí Ai, 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 ai Leon, você não sabe de nada Será que alguém pode destruir aqueles medalhões azuis? A presença deles poluiu a área e não aguento mais Destrua todos os medalhões azuis Pedreira, viveiro de peixes São cinco Tudo bem, assim que eu achar eles Eu tento acabar Ah, aqui sim, ó Eu apertei de novo o botão errado Ó, aqui Mostrar pra vocês como funciona isso aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Já foi pra tudo É importante Usar esses flashes Por aqui, ó Que você consegue pegar bastante item Ó Cês tão ouvindo, né Dentro desse Desse portão aqui Será que dá pra fazer alguma coisa aqui perto? Ó Ouviu, né É Ai, 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 ai Tá Vamos entrar aqui Olha A atmosfera tá bem Bem melhor, né Ah, não dá pra usar Cara, eu tô falando, cara O jogo, ele tá bem mais denso Você percebe Ah Eu acredito que O Resident Evil 4 Remake De fato É a versão definitiva De Resident Evil 4 Faz o 2 ficar O 2, desculpa O original ficar no chinelo O Remake do 2 é muito bom também Então não tem como Reclamar Tem arma aqui pra fazer Uma bela festa Ah, ele tava falando Eu não vi Opa Ao invés de deixar As suas armas Que não usa Juntando pó Que tal vendê-las E ganhar um Tá Ao vender uma arma Que você melhorou Você recebe Quase todas as despesas Que teve com ela de volta Sem pegadinhas, parceiro Legal Já vou reparar E vou vender O que eu tenho pra vender Então eu tenho Isso aqui pra vender Isso aqui pra vender Eu compro O que for Isso aqui Pra vender Essa chave Eu ainda vou ficar com ela Porque eu tenho receio Mas eu acho que Eu posso vender sim Ah, eu vou comprar Esse TPM TMP aqui Desculpa É, eu vou comprar Eu acho que eu mereço Bom, não tem mais nada Pra comprar assim De fato, né A escolha é fácil Mas vai Vou usar esse Pronto Turbinar também Não vou turbinar agora Não, não vou ficar Mexendo com isso Ah, mas por que Que você não turbina Não, eu tô pensando O que eu vou fazer aqui já Não precisa se desesperar não Tá Então aqui, ó O que eu vou fazer Eu vou pegar, ó Fabricar A munição pra ela E eu posso fabricar mais Então já vou fabricar mais Tá E vou fabricar mais uma Não, não dá Aí munição Ó, isso aqui é granada Vem pra cá Isso aqui é faca Vem pra cá Isso aqui é munição Ó Isso aqui é arma Vem pra cá Isso aqui é fabricar munição Pronto Ó, tô tentando deixar Tudo organizadinho Vai dizer que não Tá organizadinho Bom Tem mais uma Uma caixa aqui Peça aí Que hexagonal Ah Não mostrou Acho que bugou Salvar de novo o jogo É Tá Antes de entrar nesse elevador Que eu não sei se é no elevador mesmo Que tem que ir Ó Eu tô vendo que ficou coisa pra trás Ó Ah, é o santuário E na pedreira ficou tesouro Medalhão azul Munição pra pistola Tá vendo Eu deixei algumas coisas pra trás Então eu quero ver Tá Então vamos voltar lá Buscar o que faltou E eu já expliquei o motivo de voltar Tá Então não adianta reclamar Ah, mas por que que você tá voltando? Que eu falei Porque depois lá na frente Isso pode fazer falta Entendeu? Lá na frente Isso pode fazer muita falta Ah lá, ó Onde que ficou Do tesouro? É pra cima? Aí, ó Ó Ficou munição pra pistola Aqui Aí, ó Aqui eu não vou Vou voltar Porque Era só até aqui Ó Bonitinho, né? Ah, galeria de tiro Vamos visitar a galeria de tiro? Bora lá Vamos ver o que que tem Nessa galeria de tiro daqui Porque a dos jogos anteriores Elas eram Bem simplórias Vamos ver se essa daqui Tá legal Eu vi algumas coisas Que parece que deu uma mudada Aqui a galeria de tiro? É Vamos ver Tô curioso Confesso pra vocês Que eu tô curioso Pra ver como é que Que tá Caramba Oi Destrua os piratas E atire para marcar pontos Armas e munições ilimitadas E é tudo de graça Ganhe fichas com base na sua pontuação Para ter a chance de ganhar prêmios magníficos Troque suas fichas por amuletos Em uma máquina de fichas Elas são repletas de tesouros Que você não encontra em nenhum outro lugar Você pode destruir vários alvos De uma só vez Atirando na dinamite Pra causar uma explosão Tome cuidado Se atirarem em uma marinheira Vai perder da sua pontuação Alguns alvos não podem ser destruídos Com um único tiro Atire até que quebrem Se atender certos requisitos Alvos de bônus serão adicionados Mas atenção Esses requisitos mudam a cada partida Pô que legal Olha como isso aqui tá bonito Olha isso Pô bem detalhado Nossa Temos uma sala inteira Só pra isso Toda customizada Pô legal Legal Vamos ver aqui Vamos selecionar a pistola Pelo menos 3 mil Nosso objetivo vai ser 3 mil Vamos ver Isso Tempo de recarga Legal Eu nem dei bola pra isso No original Não vi tanta graça E nesse aqui Realmente ficou muito legal Olha Ai Ai Ah Droga Tá Deu bom Deu bom Deu muito bom Muito bom Legal Legal Pô Bacana Vamos ver Já dá pra usar em alguma coisa aqui Ah Uma terceira ficha Bom Eu vou Vou tentar de novo Eu gostei Vou tentar de novo Pelo menos Pelo menos 7 mil Vamos lá Eu vou tentar de novo nessa aqui Aí ó Tempo de recarga Bora Pô Pô Isso aqui é legal Gostei disso aqui Ai Ai Nossa Droga Agora Fim de jogo Ah Fui muito mal Droga Subestimamos Tudo bem Tudo bem Ah Meu Ó Só duas moedinhas Fazer o que? Não ganhei as 7 mil Mas eu adorei esse lugar Eu vou voltar aqui mais vezes Ah Eu adorei Confesso que eu realmente adorei esse lugar Bom Vamos lá Seguir o nosso objetivo Eu não sei se vai ser aqui pra baixo Ou aqui Bom Vamos tentar aqui pra baixo Tá Ah Tem mais coisa pra cá? Ah Precisa de chave Ó Aqui não tem mais não Tá Não É pra subir mesmo Tá certo Ó Tá bonito esse fogo Tá Tá Os detalhes Ó Iluminação de fogo Essas coisas aqui Tá Tá muito bom Eu só elogiei até agora né A única coisa que eu realmente não gostei muito Foi essa ideia da faca ter Vida Essa barra de vida da faca Eu não gostei Olha só Estamos jogando o corpo embora Rapaz Rapaz O bichão pegou Olha o castelo Ihhh Bom Será que dá pra derrubar isso aqui Não São só folhas É Vamos descer Tá Eu vou descer Certinho Aqui Bom Vamos entrar aqui pra ver Tô curioso Vai fazer o que Ah Tem pra eu voltar Ai Ai merda Caramba Acho que não era bem isso que eu ia fazer Mas tudo bem Ah Não 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 acredito nisso Cara Não acredito nisso Vou acertar Na barriga não aguenta né Na barriga não aguenta né Ô seu porcão Na barriga Você aguenta Ô seu malucão Não Ô eu tô apertando o botão errado Cara Eu não me acostumei ainda Porque é no start Que você abriu o menu Antes Sai da frente Ah Dei na fusta Sai 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 Não 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 Ah Caramba Esse cara me acertou em cheiro Ah Mas você tá de brincadeira comigo Cá veia Não morreu Ah Ah Cara Me acertaram em cheiro Ah Não vai levantar mais Isso cara Que velho Cara Bom Então aqui eu já pego a terceira cobra Ela vai tá bem aqui Quer ver Não Era pra ela tá aqui Bom Já quebrei dois Tem um ninho aqui Ah Eu errei os tiros Agora eu errei Vamos dar uma andada aqui Cadê Olha Poder atirar E andar E recarregar Essas coisas É a melhor coisa Que esse negócio Trouxe De verdade Como que era horrível Ter que parar Pra atirar Cara E pra recarregar Ó Tô escutando bomba Tô escutando bomba Rapaz Eu escutei Quase cair nela Ó Derrubei item Aqui Ó Caiximbo antigo E ficou Em outro lugar Não Eu apertei Eu apertei duas vezes o botão Pra recarregar E não Não foi Porque acho que o cara Tava muito perto Bom Já dá pra eu quebrar os outros Que falta também Tá onde? Vai tá por aqui Vai tá pra trás Tá aqui Ó Três E tem outro Que tá aqui Atrás Pegar eles Pra já Ficar livre É ó Ó Eu vou subir aqui Porque tá Por aqui Ai De novo Não Ô Leon Você foi bocó Né Você foi bocó Leon Ó Eu quero vir aqui Desarmar isso aqui Aí tem um bagulho Por aqui Ó Tá por aqui Eu sei que tá por aqui Só se tiver pra baixo Ali Ah Dá pra passar aqui Vai tá por aqui Falei Ué Ué Aí Ah Outra peça Ok Aqui Aqui também não tem nada Ah Perdi o corvo Tudo bem Hum Chave pequena Vamos ver o que tem nessa casinha aqui Ui Cutelo Ah Não dá pra pegar o cutelo Cara Tem um cutelo Na tua frente Você não consegue pegar o cutelo Véi Você tá de brincadeira comigo Que você não vai pegar o cutelo É disso que eu tô falando Hum Agora o barco precisa de combustível Hum Isso tá me cheirando mal Não acho que isso vai dar bom Antes o barco não precisava de combustível Bom Vamos seguir aqui Hoje vai passar um pouquinho do nosso tempo Mas é só um pouquinho Só pra eu completar isso aqui Pra não ficar Pela metade Eu não vou parar aqui no meio Só porque não Vamos ver se Aí Deu bom Vamos cair aqui Nossa A mulher Aquela ali Tá preparada Hein Cadê a perninha Pô Na cara Velho Na cara Mano Ó Na cara Ai Assim Ela fica muito mais forte Ela me matou ainda Eu não acredito nisso Cara Eu não acredito Que ela me matou E eu apertei o botão Certinho Cara Caramba Meu Não tava planejando Morrer aqui Era só voltar Final desse vídeo Ainda Pra variar A pessoa morre Sacanagem Ainda bem que eu vou Ah Tem checkpoint Agora né Ainda bem Pô De fato Ainda bem Que tem checkpoint Tá Tressione O que é isso? Está de brincadeira que eu vou morrer de novo aqui nessa parte É isso mesmo que vai acontecer? Não, não vai acontecer porque eu não vou deixar Ah, está de zoeira comigo Não, 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 não Ah, cara Não é para sobrar um pedaço de cabeça Ai Mas agora já tem as duas víboras que eu preciso Que caramba, viu? Que caramba Bom, vamos voltar aqui para onde nós devemos voltar Ah, eu já peguei tudo que tinha para pegar Inclusive o combustível É, né? Eu peguei o combustível, né? Peguei Então eu vim para o lugar certo Achei que eu não tinha ido Mas eu fui O combustível do barco é armazenado com combustível de gerador Dentro de estrutura de procedimento viveiro de peixes Pegue apenas o que você precisa Bom Eu já acertei tudo que eu precisava acertar Por aqui Não Ficou Ah, é porque é o meu objetivo, tá? Então... É Ó, tem mais um para pegar É aqui de baixo, ó Quer ver? Falei Ele está aqui Aí eu já encerro Por hoje Consegui morrer uma vez, olha só Cadê? Onde está o... O item Está aqui dentro, será? Recursos Outra faca aqui Um cutelo que o Leon não pega Porque o Leon é fraco Então ele não pega cutelo Ele tem preconceito com cutelo Ah, ali, ó Bem ali, ó Opa Ó Está no meio Aí Foram todos Agora é aquele momento que eu falei Vamos testar? Vamos testar? Vamos testar? Ué Aí 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 Eu morri de propósito Porque era só para testar Aí Só falta voltar lá atrás Você quer apostar quanto? Cara Se voltar lá atrás Eu vou ficar muito triste E eu não ganhei nem a conquista De vai precisar de um barco maior Ah Não voltou lá atrás Menos mal Ah Pô Eu ia ficar Ia Ia achar sacanagem Só voltar Só voltar Pegar os itens Aqui Ah Trocou Nossa Os itens são diferentes Ah Ela Tem mais um aqui embaixo Então eu vou quebrar ele de novo Pronto E só vou subir Lá Aqui ó Mais item aqui Mais item aqui Mais item aqui Já dá para usar aqui Ó E vai faltar só um pedaço Eu vou salvar E aí a gente continua Na semana que vem Tudo bem? Ah Era só vir aqui Não sabia E daí fica tudo Tudo nos conformes A gente passou um pouquinho Do tempo hoje Dez minutinhos Mas Acho que não vai Atrapalhar muito É só vir aqui Salvar Já está bem aqui Bom Então é isso Eu espero que você tenha gostado Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Não deixe de deixar o seu like Que é muito importante Para a gente aqui Saber que está Valendo a pena fazer E trazer isso aqui para o canal E que vocês estão gostando também Deixe o seu comentário Do que você está achando De Resident Evil 4 Se você Era tudo aquilo que você imaginou Se você está conhecendo ele agora Então não deixe de compartilhar Com um amigo É muito importante Porque se você Às vezes não gosta Vai que outra pessoa gosta Ou você quer xingar junto Daí você convida outra pessoa também Então um grande abraço Um grande beijo E até O próximo vídeo